E durante o fim de semana, pessoas de várias cidades da região se mobilizaram para o plantio de árvores. Em Arasatuba e Birigui, a ação fez parte do programa Plantio Global. Em Rio Preto e Mirassol, a ONG Muda, que a cidade muda, plantou quase mil mudas nas ruas centrais da cidade. Um trabalho de formiguinha que no final dá um resultado impressionante. Até agora já foram plantadas 1.600 mudas em toda a área central de Rio Preto. É o projeto Muda que a Cidade Muda. A ideia, segundo Fernanda Sansão, coordenadora da ONG, é fazer com que as ruas sejam mais arborizadas e frescas, principalmente num clima tão quente como o nosso. Vai melhorar a umidade do ar, vai melhorar a qualidade do ar, né, tirando esses resíduos tóxicos que fazem mal para a saúde da gente. São quase 200 voluntários que fazem toda a preparação e o plantio das mudas. Gente como o seu Ramiro. Ele é agropecuarista e sabe a importância que tem um ambiente bem arborizado. Eu acredito que dentro de alguns anos nós vamos ter um verdadeiro bosque no centro da cidade, né. Seria muito bom para toda a população, para todas as pessoas e todas as gerações. Só que nesta rua, a 15 de novembro, foram plantadas 600 mudas de 40 tipos de espécies nativas. Mas a ideia do projeto é, em três anos, plantar pelo menos 7 mil árvores em toda a região central da cidade. Rio Preto tem um déficit de um milhão e meio de árvores. Nós precisaríamos plantar hoje na cidade um milhão e meio de árvores. Então, 7 mil árvores, gente, é nada perto do que a gente precisa. Júlio Tanone, defensor público de Rio Preto, também foi um dos voluntários. Ele levou a filha de seis anos para ajudar a fazer o trabalho de plantio. Meio ambiente equilibrado é um direito e um dever de todos, da coletividade. Então, projetos como esse que fazem mais sentido e que, de fato, chega às pessoas e muda mesmo a realidade dos locais e a vida das pessoas. A ação que também foi feita em outras cidades. Em Mirassol foram plantadas 250 mudas. O plantio foi na rua São Pedro, no centro da cidade. Em Arassatuba e Ibirigui, durante toda a manhã de domingo, foram plantadas árvores nativas nos parques municipais. Essa ação faz parte do plantio global, que tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da preservação do meio.